Hum, hoje vamos falar de coisa séria. O bullying se tornou um problema sério no Brasil e no mundo. Nem mesmo os famosos escapam desse assunto. Quem já praticou? Quem já recebeu? Bom, os famosos contaram que já sofreram bullying na infância. Quer saber um pouco mais dessa história e como eles superaram? Então, curte esse vídeo, curte agora, comenta, conta a sua história, compartilha. Bloco social Bullying começando. Oi gente, dessa vez eu colhi 10 depoimentos de famosos que contaram que já sofreram bullying. No caso do bullying então, Cauã Raymond, bom, a coisa não foi diferente pra ele. Na infância, ele sofreu bullying por ser filho de pais separados. Fez jiu-jitsu pra tentar se defender. E aí, sofreu por saber como as pessoas que passam pelo bullying sofrem. Ele chegou a fazer brincadeiras que ele diz hoje que foram de muito mau gosto. E sente mais por ter praticado do que ter recebido bullying na infância. E aí, você já fez? Você já recebeu bullying? Marina Rui Barbosa contou que já sofreu bullying por ser ruiva. Isso mesmo. Muita gente diz que ela era uma roto de fanta, que ela tinha cabelo de ferrugem. Quando ficou famosa e estreou uma novela na Globo, seu personagem não falava. Ela era mudinha e, por isso, por mais um assunto, ela sofreu nas redes sociais e também na escola. Muitos riam da própria, de frente pra famosa, na escola. Como assim? Você faz uma personagem que não fala nada? Ela diz que o assunto ajudou a crescer e enfrentar os haters hoje nas redes sociais. Não é nada fácil alguém rir de você por algum estereótipo, por cabelo ruivo, que não tem nada de feio. É simplesmente diferente e, pra mim, bonito. E você? O que acha desse bullying? Também teve Maísa Silva. Como todo mundo, sabe? Maísa praticamente nasceu na TV brasileira. E ela diz que o que, pra muitos, era uma brincadeira, pra ela, era bullying. Muita gente pedia a ela, Playstation, pedia brinquedos do SBT quando ela frequentava a escola. Quando ela ficou um pouco mais conhecida, muitas vezes os alunos zoavam com ela, cantando suas músicas, brincando, fazendo as brincadeiras que ela fazia na TV, pra ela, dentro da sala de aula. E pra ela, essa brincadeira exagerada era, sim, um bullying. E você? O que acha? É ou não é? Já Temi Lovato foi um dos assuntos mais sérios e, por isso, eu trouxe nesse vídeo. Ela diz que chegou a ter uma petição em sua escola pra que ela sumisse, desaparecesse do mundo. Ela sofreu várias agressões, brincadeiras chatas. Chegaram a pintar o armário dela lá nas escolas americanas e ela abandonou a escola, só retornou durante o ensino médio, a high school. Porque achou que, naquele momento, ela poderia enfrentar as pessoas. Mas até hoje, diz ela, é muito difícil esquecer tudo que sofri na infância. É bem complicado. Tem mais, tem Sandy. Pois é, rica, famosa, filha de famoso. E isso tudo atrapalhou a convivência dela com algumas pessoas na escola. Ela diz que sofreu por ser filha de um cantor sertanejo. Também sofreu por ser conhecida, por ter o rosto na TV. E que hoje, ela pensa duas vezes, e muitas vezes é taxada de arrogante, de não ser uma pessoa simpática. Porque ela tenta evitar que o filho Theo seja exposto nas redes sociais. Ela diz que é ele quem vai decidir se quer ser famoso, sim ou não, quando ele crescer e quando ele autorizar. Já a Thaís Araújo, todo mundo sabe que é uma negra linda, famosa, talentosa. E talvez por isso, ela tenha sofrido bullying na infância, na sala de aula. Ela diz que muitas fotos hoje, ela recorda, essas fotos tem cara de brava. Justamente porque muita gente pegava no pé da famosa, que estreou novinha lá na Rede Manchete. Mas muita gente não gostava de vê-la na TV e muita gente não gostava de vê-la linda se destacando. Será que por sua cor? Sim ou não? No Brasil existe racismo? Sim ou não? Eu quero saber. Olha só, Lady Gaga sofreu ainda mais pesado com o assunto bullying na escola. Chegaram a jogá-la em uma lata de lixo. Isso mesmo. Tudo porque ela era tagarela, era ela teatral, ela participava de todos os eventos da escola. Era aquela menina que se envolvia em tudo. E muita gente não gostava dela. Também teve o armário pinchado e foi sim jogada numa lata de lixo. Eu fico imaginando como é que ela relembra esses ex-colegas de escola hoje. Uma das mulheres mais famosas do mundo e mais poderosas na música. Mais um nome chegando é do ator Igor Algecourt. Bom, ele diz que tem uma mancha, um vitíligo acima dos olhos, entre as sobrancelhas e os olhos. Isso foi motivo de muita chacota em sua infância, muitas brincadeiras. E ele precisou crescer, precisou amadurecer. E hoje, para entender que muitas vezes as crianças não estão preparadas para determinados assuntos, ele revelou tudo isso no encontro com Fátima Bernardes em 2017. Não é nada fácil, qualquer mancha na pele para uma criança. Muitas vezes, bem complicado. Bruna Marquezine sofreu por não chamar palavrão, sofreu por ser inocente, sofreu por não ter dado um beijo ainda na infância. Isso aconteceu aos 11, 12 anos, quando ela mudou de escola no Rio e os coleguinhas não aceitavam que ela não beijasse, que ela não chamasse palavrão, que ela fosse inocente. Um ano depois, ela mudou de escola e resolveu revolucionar. Deu logo um beijo, chamou palavrão, para que todas essas histórias que ela sofreu na escola anterior não viessem a acontecer. Ela também diz que sofreu porque seus pais a levavam na escola e também por ela ter começado cedo na TV. Olha só, uma das mulheres mais lindas do Brasil, Fernanda Vasconcelos, sofreu por ser bonita. Isso mesmo. Ela diz que tinha um paquera na escola e que as meninas de sua sala de aula não suportavam ver um paquera delas dando em cima da Fernanda. Bom, chegou a ter polícia na escola para levar a Fernanda Vasconcelos escoltada para casa. Ela diz que por um tempo resolveu abandonar a escola e foi trabalhar. Hoje, se sente muito mais amadurecida, aprendeu a conviver com as mulheres. E aí, você já foi levada ou levado da escola para casa por um carro da polícia? Pois é, é cada tipo de bullying bem complicado. Mas me conta a tua história. Eu quero saber. Eu já sofri bullying na escola. E você, já sofreu? É fácil? É difícil? Você também já praticou bullying com alguém? Que história a gente pode compartilhar aqui para que a gente, como ser humano, possa crescer? Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.